Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de chocolate fofinho Coloque 3 ovos, 1 xícara e meio de açúcar, 1 xícara de nescau, 1 xícara de óleo e 1 xícara de água quente A água tem que ser quente, tá gente? Depois acrescente 2 xícaras de trigo sem fermento e mais uma colher de sopa de fermento para bolo Bata no liquidificador bem rapidinho, esse processo vocês vão ver que é bem rápido Depois é só despejar a massa em uma formutada e colocar para assar no forno E olha como esse bolo ficou fofinho e delicioso Agora marca aquela pessoa que vai fazer um bolo desse pra você Hoje eu vou te ensinar a fazer um desmoldante caseiro mais fácil do mundo Em uma vasilha pequena acrescente 1 colher de óleo, 1 colher de margarina e 1 colher de trigo É 1 colher de cada desses 3 ingredientes, depois mexa até formar essa papinha Depois é só untar a forma e colocar o bolo para assar Armazene essa misturinha em um pote fechado em até 10 dias Gostou da dica? Deixa o seu like Olha que coisa mais linda vai ficar esse mini bolo vulcão de Kit Kat Primeiro eu coloquei ganache de chocolate no meio e agora eu estou fazendo a cobertura de brigadeiro ao leite Cubro com bastante brigadeiro na parte de cima e nas laterais do bolo Nesse bolo a cliente pediu granulado de chocolate Aí agora eu vou pegar o Kit Kat, cortar ele em quadradinho e aí eu vou começar a parte da decoração do Kit Kat Pra mim essa é a parte mais chatinha de cortar o Kit Kat A cliente havia me pedido um bolo simples de chocolate e eu coloquei o Kit Kat a mais E ele ficou assim, vocês gostaram? Hoje eu vou fazer um bolo para uma criança que acabou de chegar aqui em casa A proposta desse bolo é eu fazer um bolo simples Então esse é um mini vulcão de ovo maltine No meio eu coloquei ganache de chocolate meio amargo Agora eu cobri com brigadeiro E vou jogar a pasta de ovo maltine para dar um gosto especial e a crocância Cubro nas laterais e agora eu vou jogar o pó de ovo maltine Finalizo com M&M's mas confesso para vocês que eu não deveria ter jogado pó de ovo maltine Pois o pó impede de segurar o confete O bolo pode até ter ficado simples para você, mas para ele... Tá gostoso? Tá